pessoal passando aqui pra gravar aqui um pedacinho desse vídeo aqui só pra avisar que tem vídeo novo no canal é, tinha parado de gravar mas agora eu vou, eu continuar a gravar aí tô aqui no meu terreno vem semear aqui um feijãozinho feijãozinho aí já semeei aqui ó tá todo semeado agora é pedir a Deus chuva, que aqui não tem aqui não tem água no meu terreno como já falei no vídeo então pessoal assista lá o meu vídeo assista lá, se inscreve no meu canal curte, compartilha desculpa aí pessoal, se eu estiver falando errado aqui, é os primeiros vídeos aí a gente fica assim meio nervoso mesmo é, então é isso pessoal curta, compartilha se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu joinha pra mim vai me ajudar bastante pessoal, bastante mesmo valeu